e aí pessoal seja todos todos bem-vindos para mais um vídeo eu sou o joca já sabe deixa eu lá aqui subscrever o canal hoje vamos estar a fugir da prisão do polícia vidão bora lá está a escapar bora eu acho que esta vai esta aqui é mais difícil para a gente tá a fugir é a prisão do Barry e agora vamos tentar fugir do polícia doidão e será que este aqui é mais difícil ou igual hoje eu tenho aqui moedas boa o mesmo difícil eu bora lá lá e agora não botar o país e as moedas o pai isto lá E aí apanhados agora temos que agarrar neste botão aqui apanhamos estas moedas as escadas estamos apanhados é a polícia doidão é só eu penso conseguimos capa e não sei estas coisas todas é para quê e bora lá em qualquer caso bem já nesta para fazer o nosso buraco oi 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 só tá isto em aqui mais ver essas moedas é só tá peste lá o cuidado é que eu estou a ponto e as madeiras partem ouviu o morar muito tempo a soltar vão que lá em baixo oi 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 e agora daqui outra vez e se as moedas devem dar para pagar uma coisa aqui ou comprar uma coisa aqui dentro do jogo e isto e agora é esta alavanca aqui boa oi 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 é o Barry com balde na cabeça né boa tem que uma alavanca e vamos ver o nosso boa já correi muito, muito, muito rápido bora 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 e agora temos que apanhar as escadas né vamos pôr aqui debaixo temos que subir né boa aqui para ter cuidado passar aqui nestes canos aqui passamos para aqui boa agora vamos ter que fechar as válvulas né são 3 válvulas ok boa só tem um cuidado aqui em cima só tem para aqui só tem para aqui para cima outra vez só tem para aqui agora bora ou agora temos na conduta né cuidado com este vinho todo boa boa já consegui passar já consegui passar boa acho que tem que entrar ali dentro aqui ó boa agora tem aqui o cozinheiro é o Gary o chefe né o chefe né estamos já a tirar com coisas né boa vou passar esta porta né só tem lá para baixo ganhar o balanço boa isto mesmo subir estas escadas né aqui é preciso ter muito cuidado não toquem na parte vermelha boa mais um boa e piscar as tábuas lá em cima né e temos aqui vamos ter que é o roubo né vamos ter que destrui né é um lado já foi falta outro salta salta boa Entrem aqui na carrinha da SWAT, passemos da prisão. É só seguirem as chatas, quando estiverem a jogar, sigam as chatas. É, vamos ter que ir ali apanhar o helicóptero que tem ali em cima. Aqui estas casas, com cuidado. E o helicóptero, bora. Conseguimos fugir aqui do policia doidão. Já sabem, deixem um like, subscrevam o canal e fiquem até o próximo vídeo. Tchau.